Tá sumido aí, pai? Ah, tamo aqui, né? Voltei a treinar Treinar Strongman Tá mais forte, hein? Tô, deu uma crescida na massa Deixa eu ver a pegada E hoje, eita, pô E hoje vai trocar ideia com quem, pai? Com o Cremozinho Quer mandar real pra ele? Nome de moleque, né? Vamos tentar melhorar esse Esse nome O nome não vai mudar porque ele é hypado nesse nome As atitudes, né? Então vamos fazer uma surpresa, dá pra esperar aqui? Dá, dá Dá pra esperar aí? Dá, dá, dá Então fica aí um minuto Cremozinho Chega aí, pai Chega aí, Cremozinho Tem um cara querendo falar com o Tu aqui Chega aí Tem um cara querendo falar com o Tu Passa, deixa eu ver se tem Cremozinho Chega o Toguro tá com um perfume aí Acho Vamos, o que foi dessa? Nada Quer falar com o Tu Quem é? Eu não sei, você conhece? Não Hã? Na sala ali Vem, mano Boa tarde Tá com o cacete, boa noite Boa noite, o que você quiser Falar com você, né? Conhece ele, pai? Rapaz, não é estranho não ele, mano Intimo? Hã? Intimo, é o tamanho? É A voz grossa, né? Grande que só festa Vai tá também Ou centena pra ter que aprender É isso aí, né? É isso aí Partiu Rafa, todos Você já viu os vídeos do Cremozinho? Eu vi, é raipado Esses dias ele tava na festa do Eduardo Cheiroso Na festa de quem hoje? Esses dias Tava, pô Na do Carvalho De Xande? Não, não é do Carvalho Tava na festa de Xande, pô Ou da Pisaguinha Era de Zé Vaqueiro Lá em Natal Tava na vaquejada É bom, né? Você acompanha vaquejada Essas paradas aí? É igual a vaquejada, né? Fala pra ele como é bom vaquejada Então tem que vir aqui Pra transformar o homem Tem um jeito de uma aí, ó, né? Mas não é, cara Ele não para Ele não para, gente, não, né? Não para, não Deixa eu lutar E o que você queria falar com ele, pai? Tô com a ideia, né? Porque Ele lá no Espera aí, mas Nós comemos pesada do caralho Eita misericórdia Lá no Nordeste, lá ele raipa Mas Alguma coisa Eu vi que tem uns caras Que estão falando dele aqui Você viu, Henrique? Eu vi, pô Quando você estava no hotel lá No Vale do Sol Conheço bem aquele hotel lá É? É, conheço Ele tem a carinha de cachorro Tem a carinha do quê? Cachorrinho mal Diga, manda onde? Mas é o seguinte Vamos sentar ali, Thiago Vamos lá, senta ali, pô Só nós três, né? Nós dois? É Então, vou Vamos sentar aqui, é? Não, você vai sentar aqui, ó De frente Era aí, menina Que bonzinha Porque falou fino, rapaz Falou fino, rapaz Falou fino? É, porque eu não finei, né, mãe? Vou pegar logo pra plantar a área Quanto anos você tem, né? Vinte Vinte? Desde quando, na caminhada? Desde os treze Desde os treze, é? Mora com quem? Conheci esse baitolo aí Na verdade, eu morava com minha mãe, né? A gente tava com o interior aí Não, Caicó? É Não, conheço Aí, de repente, esse baitolo Mandou uma mensagem pra mim Falou, venha Venha Ela disse, vou agora Aí, larguei a coroa lá Por um tempo, né? E vim pra cá Que dica você daria pra ele, Jacar? Que dica você daria pra ele, aí? Dica, dica? Cara, eu vou te falar Pro crescimento dele mesmo Mas eu vou falar agora Na parte científica da coisa Eu acho que o Cremozinho Ele é um comediante nato, né? É isso Como que é um humorista no mundo Como que é que você fala lá no seu Tem um nome lá Que você coloca no seu perfil lá Entendeu? Nem eu tô lembrado Tô nervoso na frente do... Tô nervoso Por quê? Olha O Mago Feio e Venti tem aqui É isso aí, certo? Se liga só Você é de stand-up Certo que eu vou ouvir? Tô certo ou errado? Tá certo, tá mais que certo Eu nunca vi você... Eu nunca vi você estudar, cara Porque sabia que o... Que o Vilela O Leitura Né? Os caras tudo estudam, cara Eles estudam, mano Eles estudam pra caralho Desculpa a labrante, ah Não Porque assim O seu hype, cara O que que é? É fazer a galera rir Você sabia que o cara mais importante da corte Isso é real, cara Era o bobo da corte Era o único que desafiava o rei Xingava o rei Falava mal da mãe do rei E o rei não mandava cortar a cabeça Porque fazia o rei da risada Porque trazia alegria É isso que acontece Não toma hate Não Às vezes ele toma Mas da pessoa que não tem conhecimento do que ele é Porque se o pessoal investigar você a fundo E lá na sua história Lá atrás Quando você era moleque Treze anos Vai ver que você vem de uma vida De passar fome Tá ligado Hoje o cara vê você com um anel Com um relógio top Aí já vem julgado Entendeu? Mas julga, é Que ele cresceu Que ele Ah, igual o Gerson, né? Mesma coisa O Gerson é a mesma coisa Os caras vêem a sua caminhada hoje Mas não vê os tombos Mas não vê os tombos Isso aí Eu vou te falar, viu? Você sabe onde ele quer chegar, meu? Tipo o Carlinhos Maia da vida O que que eu falo pra todo dia? Ter a casa Ele quer ter a casa Igual do Carlinhos Quer ter assim as coisas Não igual Porque ninguém tem que ser igual a ninguém Mas pode ter as coisas semelhantes, certo? Porque coisa boa Tudo que é bom tem que ter mesmo, entendeu? Mas imagina só Você poder ajudar a sua mãe Igual o Carlinhos faz com ele dele Não é dele Ele é foda, é foda Tô certo ou errado, cara? Ah, mas é certa Mas se você tivesse errado Aí você ia dizer que você tava certa Não, moço Não, mas é sério o cremosinho Não, não é sério Você que achou Não, não é nada O que você disse aí É, tem toda a razão Porque o grande lance da história Pro guru No começo Pra ele Foi ele ser quem ele é Ele aparecer pro mundo Ser um youtuber E tal Aí depois Quando ele veio pra cá Quando você chamou ele Aí ele já Já deve ter impactado Puta, acreditar no sonho Meu sonho é ser comediante Então eu vou ser comediante Certo? Já é 70% do caminho aqui Você entendeu? Não, irmão Aqui Você tá na estrada de Na estrada de Piso de ouro Agora se você vai querer andar nela É uma escolha tua Que nem muitos quiseram andar E deram certo, né, Thiago? E muitos Muitos ficam na de bronze Muitos que nem na de bronze Ficou na inércia, viu? Ficou na inércia Por exemplo Como que é o nome lá Dos irmãozinhos lá? Os Tiola Os Tiola Tão parado Você entendeu? Tá parado, cara Não, tão voltando no sentido Contrário da pista Você entendeu? Tipo, ao invés de vir na estrada Ele tá cada vez mais distante Do castelo, tá ligado? É um castelo, irmão O castelo é seu sonho, tá ligado? Você pegou sua pedra aqui, ó E lançou, tá ligado? E falou, puta, eu vou atrás do barato Você entendeu, cara? E no final Tudo se resume, Thiago Dê como são as coisas Eu queria fazer as coisas Pela minha mãe Você pela Dona Amélia E eu pela Dona Maria E ele pela mãe dele, cara O que que foi, pai? Então a mesma história, né, pai? Ok, mozinho Você sabe que as nossas histórias Se encontram, é verdade O Thiago não dá muita atenção É porque assim Muitos caras vêm aqui Vêm aqui pra Vim na veia dele, tá ligado? Só socar o cara E ele sai fora, né? Eu não Eu venho uma, duas, tal Mas foi a primeira vez Que eu estou aqui Você entendeu? Rapaz, pra ser sério Eu não conheci ainda Mas vai conhecer Não, na verdade eu conhecia Porque eu não tava lembrando Ah, tá Agora você lembrou Eu lembrei Foi a época que ele tava meio Eu conheço Ah, tá Filho, eu vou te falar uma coisa Você não vai ser o Carlinhos Maia Você não vai ser Você se inspirou em qual comediante, cara? Fala o nome de algum Wilson 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 Nunes É mesmo? Sim Ele Eu gosto dele Mas eu te vejo mais com o cara de Tirulimpa, bicho Porque o Tirulimpa vacilou Ele já pega alguém na resenha Tipo, tipo Não, o Tirulimpa Tipo, a minha forma de humor É muito parecida com ele Mas tipo, eu me inscreviu em Wilson Tipo, a No resultado Tipo, no resultado e na forma de vida, né? Tipo, na história de vida dele Se for na forma de vida, ele quer ter um jatinho também Tipo, antes dele ter um jatinho, ele já andou a pé Mas você não quer ter um jatinho? Não, quem sabe um dia, né? Mas quem sabe, você quer ou não quer? Quero, mas por enquanto Quem sabe ou não é? Qual que é a sua meta? A casa Qual que é a casa? A minha mãe, a casa de minha mãe lá em Caicó E já tá pronta? Vai ficar ou você vai mandar fazer? Vai ficar, vai ficar pronto Quando? O mais rápido possível Eu tô batalhando todo dia por isso, né? É mesmo? Quanto tempo? Dá um prazo, filho Dois meses Dois meses Projeto é prazo, ó Não, já tá na minha cabeça dois meses, porra Dois meses? Eu não consegui ser dois meses Eu me senti um merda E aí, dois meses e pronto Que vai ser a situação e acabou Então, cara Quando você fala Se eu não conseguir Eu vou me sentir um merda Você já sabotou ali Você tem duas escolhas pro cérebro Vou conseguir ou me sentir um merda Agora se você falar assim Eu vou conseguir essa porra Entendeu? Porque, cara O que que te dá dinheiro? É, publicação Vídeo? Vídeo, é pra essa porra Então É fazer vídeo Desesperadamente Sem parar de fazer vídeo Tô certo ou errado? Mais do que certo Em um mês Se a casa tá pronta Aí só depende de pedreiro E tal Que nem ele aqui Ele queria fazer tudo isso Tinha um problema Que ele não era mais dinheiro Era mão de obra Porque ele tinha que fazer Fazer, fazer Você entende, velho? Imagina tudo isso aqui, cara Meu, não é Não é inveja Certo? Não é inveja Mas imagina essa sala Em Caicó Certo? Certo? Certo A sua mesa A mesa do cremosinho Um gabinetezão Um gabinete bonito em L E atrás lá Cremosinha Dona Rita Desse jeito aí Desse jeito, cara Desse jeito Mostra lá, Thiago Você entendeu? Os resultados Tudo isso daí É resultado Acho que é o teu trabalho, né? Você entendeu? É resultado Você entendeu? Mas pra isso, irmão Você tem que estudar, carimosinho Você tem que estudar Começa Você viu que o Que o Rafael Fez? Qual o Rafael? O Rafinha Basso? Não Não Sabe o que? Não? Não, o Rafinha, pô Qual? Lá do Rafinha Que é do Danilo Gentino O Rafinha lá O outro lá Não, não sei Aquele lá Que a moça lá Processou Mas eu sei O que ele fez? Ele conseguiu todo o resultado aqui Onde ele foi buscar resultado agora? Em Nova York, cara Porque aqui já não cabia mais Ele conseguiu tudo Podia ter aqui Certo ou não? Certo Ele foi pra Nova York O Rabin Mesma coisa Pra Nova York Chega um tempo Chega um tempo Que aquele canto Fica um pequeno prato Imagina que você Empregou todo o conhecimento Nessa sala Chega uma hora Que você tem que abrir A sala nova Igual o Thiago Aí quando eu vim Ficou pronto aqui Aí aqui Agora ele tá abrindo o estúdio Aqui tá abrindo o podcast Você tá entendendo, cara? Você acha que tá limitado O seu conhecimento? Você acha que você Estudar um pouco mais? Mas você vai falar Como eu vou estudar? Irmão Nada se cria Tudo se parafraseia Parafrasear É quase que copiar Tá ligado? Porque no final Você vai falar A mesma comédia Do Marrom Do Ventura Do Vilela De todo mundo Mas só que do meu jeito Com a sua personalidade, cara E o pessoal não gosta Os caras aguardam Esse bicho magrelo mesmo Que faz todo mundo Dar risada Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Então o que você Precisa fazer Para melhorar? Tipo, você pegou Nessa palavra Tipo, um exemplo A galera já Já me caracterizou Dessa forma Um exemplo Se eu contar uma piada Pronto Contar uma piada Todo mundo riu e tal Mas se você For contar a mesma piada Que eu contei Não é a mesma coisa Entendeu? Não é Ele tá me alisando aqui Tiago Tiago Esse moço aqui É um problema Entendeu? E é o seguinte, cara É sério É sério Eu vejo Porra Eu vejo esse menino Aí, o Fabrício, cara Fabrício? Fabrício Fabrício Porra, mano O moleque virou O saco de pancada, mano Todo mundo dá nele Todo mundo tira onda com ele Mas por que todo mundo Tira onda com ele, Tiago? Porque ele quer Que tira onda com ele Permitiu Que nem o cremosinho Ele é comediante, certo? Era muito simples Eu chegar e brincar com você Mas se você não permitir Eu não vou brincar com você, nego Você consegue entender isso? Estou certo e errado, cara É permissão, cara Você tem que se permitir Conquistar O que o menino quer? Ninguém sabe o que ele quer Nem ele sabe Não sei o que é O que é o negócio da estética aí Príncipe da estética É isso aí Da Chibá Você entendeu? Tipo, porra Então, cremosinho Tipo, você sabe o que você quer Vamos falar com o Fabrício hoje, hein? Vamos Mas aí tem que pressionar Na parede, pai Não, isso aí eu vou pressionar A mim, novo Cheio de saúde Você é bom, aguenta Você entendeu? Não, porque eu sou meio adoetado Não, moço Não, moço Cremozinho, deixa eu te falar Uma coisa, meu nego É o seguinte Peraí, mano Olha, cara Pegando um taco Esse é meu braço Esse homem é grande demais Coitada da mulher desse homem Peraí, meu Deixa eu te falar, nego É sério O que que falta pra você? É sério, cara É sério Você sabe o que é estudar plataforma? Não Aí Essa é uma frase dele Não, entendeu? Eu sei o que é a frase dele Mas não sei o que é Eu sei o que é a frase dele Mas não sei o que é Explica pra ele, Tiago O que é estudar plataforma O que é estudar plataforma? Você quer ser humorista Você tem que estudar A galera que faz humor Vê o que eles fazem Irem na referência Será que você tá um passo Pra ser referência? Cara, você já é Mas Você quer o que? A cereja do bolo, tá ligado? Como você estuda A cereja do bolo? Estuda o melhor, irmão Nem sempre o cara Que você quer ser É o melhor cara Pro negócio Tá entendendo? Concorda comigo? Que você Que nem eu tiro limpa Tiro limpa Porra Se comer do lado dele Você tem problema De disfunção Renal Não para de Fazer xixi Tanto da risada Mesma coisa você, nego Você entendeu? Você pode querer O resultado de um Mas você pode E deve ter o trabalho Daquele que realmente combina A vida é perfil, irmão Você é um perfil Pra eu falar com você, nego Eu estudei você Você entendeu? Eu estudei você Você tem quantos anos? Nego Se você fizer direitinho Direitinho mesmo Direito, mas direito mesmo Tô falando sério Olho no olho Com 25 anos, irmão Você tá voando baixo, cara Você tá mais voando Sabe por que voando, cara? Não sei nem se vai lembrar Mais da gente Já não lembrava, né? Já não lembrava? Esse vagabundo Você não fez Você entendeu? Já não lembrava? Fudeu Quando ficar Raipado O que que é? O Carlinhos tem o que? É... Ferrari, né? Ferrari, Califórnia Tem a Ferrari Tem a BMW lá Então, filho Isso daí tá tão perto De acontecer com você, cara É que nos dias você tá naquela Se você não vem Só você não vai, tá ligado? Então, mas aí tem Tem o problema Se ele não fizer A situação é o contrário também, né? Efeito rebote Tocar igual um foguete Tipo, ao mesmo tempo Cair Você entendeu, cara? Tem um Rodrigo lá Sabe por que é? Um dia eu li uma parada E eu falei pra ele, cara A vida é igual foguete, cara Eu até comentei Falei, puta, que da hora É pra frente, irmão E pro alto, tá ligado? Você não vê foguete Tá reto, tá ligado? Você entendeu? Eu tenho meu propósito de vida Eu tenho minhas coisas Que eu tô atrás Eu não paro, irmão Eu não paro Eu não paro Ó, eu não paro tanto Que tem dia que eu não consigo Ver os vídeos dele Mas quando eu falo Vou parar pra ver o vídeo dele, irmão Ou da mansão Ou tal Seu vídeo Eu paro oito horas Vendo o vídeo Porque o que que eu tô fazendo? Estudando a plataforma, pá Tô estudando a porra da plataforma Caralho É o que você tem que fazer Eu falo sobre como o Vilela fala Tiago Ventura Sabe? Todos esses caras eu falo O Di Lopes Que é aquela piada mais negativa Tipo negra, sabe? Você entendeu? Eu falo porque eu estudo os caras Por que eu quero ser comediante? Não Porque são perfis de ser humano Tá ligado? Cada ser humano tem um perfil Você entendeu? Cada ser humano tem um perfil Um estilo de vida Você entendeu, velho? Eu gosto de fazer isso Eu gosto de estudar o ser humano, cara Gosto de ver pessoas, entendeu? Falar com pessoas Aí eu uso constelação familiar Aí eu utilizo Alguma coisa de hipnose e tal E chego onde a pessoa precisa Na dor A sua única dor, cremosinho Você tem duas dores Primeiro Vou falar a primeira dor Que é você raipar Chegar lá em cima mesmo Tá ligado? Se chegar numa frase Caralho, olha o cremosinho aí Sabe? E num evento Tipo da Ana Hickman Que Pô, Emerson Ceará, cara Você tem noção, irmão? Caralho, garçom, nego O cara chegou O cara dormiu com oito homicida Na casa Quando ele veio lá do Ceará Pra Londrina Você entendeu? Hoje o cara é o cara, mano Ele é pica Ele é pica, mano É vários shows Você tá entendendo, cara? Então o que acontece? Eu estudo esses caras Eu estudo você Eu estudei o Carinhos Maia Eu estudei o marido do Carinhos Maia Você entendeu? Que é modelo Sabe? Eu estudo pessoas, cara Estudo pessoas Aí eu anoto Eu anoto Eu anoto Porque eu pego a dor A sua primeira dor é raipar A dor, quando eu falo É a dor Quando você vai atrás E você raipa É o remédio, tá ligado? Você tem a dor raipar O seu remédio pra tua cura é isso Essa parede aqui, tá ligado? Resultado A segunda dor É a casa da Dona Rita Tô certo ou errado? Certo Quando tiver pronta É o remédio É o remédio, nego Você entende, cara? Eu vejo uma pá de cara Colt Neurolinguista Falando, falando, falando Mas o cara não olha pro cara Meu, eu não preciso, irmão Eu não preciso Adular você Não preciso adular o diabo Não precisa adular ninguém Eu só preciso falar O que você precisa ouvir Pra você tentar Captar 10% Do que eu falei E ver se realmente A porra do que eu falei Combina com você Se não combinar Não tem problema também Ah, mas eu quero ficar aqui Fica, irmão A vida é sua Você entendeu? Fica Você entendeu? Fica A dor é sua O remédio é seu Pode dar certo Pode dar errado O que você fizer É por você Tem muita mulher legal Que vai dar certo Tem muito cara legal Que vai dar certo Vai ter muita gente Que vai dar errado, nego E você não é um cara Que vai dar errado Você consegue enxergar Que você já deu certo ou não? Conseguiu Consegue mesmo? Então por que você Não confia em você, cara? É isso que eu não entendo Eu duvido, Tiago Eu duvido Que esse cara Não chega na cama dele Tá dormindo e fala Cara, eu acho que Eu não fiz o bom conteúdo Eu acho que não vai dar certo Tô certo ou errado? Tá certo Sabe por quê, nego? Sabe por quê? Você já tá num outro nível Tá ligado? Você teve insights Sabe o que é um insight ou não? É elevação de pensamento Tá ligado? Porque você quer sempre mais Sempre o melhor Mas não Tem uma parada Que eu nunca mais esqueci O menos é mais Tá ligado? Você já aprendeu A andar de bicicleta Ninguém vai mais se ensinar Você não vai desaprender, irmão Não tem como mais desver Ninguém tira o seu espaço Não tira, cara Não tem mais como Desver a parada Você já aprendeu Agora você só Aplica aqui Aplica ali E sai aplicando Pra quê? Pra você cada vez Mais crescer Tá ligado? Você faz quantos vídeos por dia? Poucos Quantos? Eu foco mais no Instagram Tem que mais Não sei, mas Instagram Quantos? Mediando em 50 Stories 50 Stories 60 Vídeo pro feed Eu não falo tanto no YouTube Mas O YouTube você tem quantos seguidores? 300 e Isso, 40 mil Eu acho Por quê? Porque você acha a sua piada rápida? Ou você acha que dá pra estender um pouco? Dá pra estender Caralho 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 Você consegue entender que o cara tem a pergunta e a resposta E não faz, nego Irmão Mesmo que não dê hype Mesmo que não dê hype É a porra do negócio Sobe no canal Você viu que eu tô subindo um monte? Você chegou a ver Tô subindo um monte Então o hype não tem problema Aí o que que eu vou fazer? Eu vou estudar o negócio Pra puta Eu vou melhorar Vou melhorar Vou melhorar Vou melhorar Cremozinho Mas vai dar visualização, nego Abota uma coisa na sua cabeça Pra cada mil comentários 10% É uma média de hater É isso, Thiago? É isso Então, velho Pega seus vídeos Usa seu Instagram Você tem suas parcerias Continua Mas pega seu Instagram também Pra falar assim Ô, malado Me segue lá no YouTube Lá Que eu acabei de subir um vídeo Rasta pra cima Tô certo ou errado, Cremozinho? Não vai ter certo Cara Eu garanto a você, nego Você posta quantos vídeos por dia no YouTube? Nego Nossa, tu vai espancar ele, cara Vai espancar o quê? Ei, peraí Nos ouro quer andar, né? Hã? Parecendo um fio de cafetão Entendeu? Mas Porra, meu Você não posta nenhum, cara Quantas visualizações dá um vídeo seu? No YouTube? É O último que eu postei É 280 mil Eu acho Porra, mano 280 mil Cremozinho Cremozinho 280 mil, cara É jeito com força Porra, mano Ó Ele Fazia os vídeos Ele postava um vídeo por dia Dava um milhão e cem Um milhão e cinquenta Aí um dia Ele estudou a plataforma Ele começou a postar Quatro vídeos por dia Pra bater um milhão e duzentos Estou certo ou errado, Thiago? Certo Por quê? Porque a galera No lugar de bater um milhão em um Multiplicava por seis Seis milhões Não E se batesse um milhão Seriam seis milhões Isso é estudar a plataforma Ele não me falou isso Eu comecei a ver Eu falei Puta Aqui era assim Passou essa temporada Você estudou o perfil dele, né? É Porque eu estudo o perfil de pessoas Então, tipo assim Se você bateu duzentos e pouco, irmão Irmão Posta vídeo Posta risada Testa piada Tá ligado? Testa Você sabe por que eu não te chamava De fazer stand-up? Sabe ou não? Não Porque você só é o comediante da rede Você não é o comediante do palco Você tem que ser o da rede Você tem que gravar uma hora de show Mas uma hora de show, irmão Te dá seis cortes Seis cortes, irmão De dez minutos E se você for além Te dá oito cortes de oito minutos Que vai dar o mesmo hype Que você gravar um vídeo por dia Vai te dar Se você gravar um show hoje Uma hora gravando Esse bate-papo Deu uma hora e quinze, tá ligado? Uma hora e quinze Você só vai, irmãozinho Mas só que você pauta Pauta A cada dez minutos Você tá pautando Pautando, pautando Certo? Ah, pronto Primeiramente Vou falar do Chubão Agora eu vou falar do Fabrizis E cada um é o corte Cremozinho mandou a real pro Chubão Você entendeu? Aí você corta Você tem que ter no mínimo oito, né, Thiago? De oito a dez Doze é o top Pum Certo? Você corta Você já tem, mano Você tem seis vídeos pra semana Isso é só um modelo Você não reparou, cara? Esses podcasts Que os caras gravam Quatro horas de programa E depois faz Quatro horas Vixe Seis, doze Vinte e quatro cortes, irmão Fora Os cortes de três minutos Que também dá Que são os melhores momentos Tá ligado? Você consegue entender isso? Eu dei a costurinha de graça Tá triste, mano Não, tô pensando aqui na situação Mas você entendeu, irmão? Velho Tem tudo aqui, cara Tem tudo Sobe lá em cima, cara Faz um tapum Você banca Faz um tapum Pra mesa de sinuca E faz lá seu palco, irmão Coloca dois celulares gravando E deixa a galera dar risada Vai dar risada, Cremozinho Você é assim, delicado Já tô dando risada aqui Tentando dar Mas não pode Você entendeu, mano? Você consegue enxergar A parada Então é isso, cara É isso, cara Não tem como dar errado, irmão Não tem como Na minha área Na minha área de um mu Estudar plataforma Pra mim seria o quê? Ir pra show de stand-up Não, eu vou te dar um macete, ó Pra você estudar plataforma No meu caso No seu caso Eu vou te falar Os caras que eu estudaria Eu, eu Mas não quer dizer que eu Se você fosse eu Eu? De acordo com o meu perfil Que você analisou Ah, eu ia no Tirulipa 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 pra começar Certo? Aí do Tirulipa Quem é outro cara? Aquele Magnamara lá Como que é o nome? Aquele Não sei o que lá Magdélio Magnamara Enfim Entendeu? Eu ia numa linha De só humorista no destino Por quê? Porque não adianta você Não adianta você seguir O Thiago Ventura Você pode aprender com o Thiago Mas tudo que ele fala Ó É São Paulo É São Paulo É Perifia Aí, Truta Pá, Pá Alguzão É o São Paulo Entendeu? O Padilha É Paraná É o sotaque e tal Então você tem que ir Nos caras do Nordeste, irmão Porque com eles Eu vou ter mais facilidade O Whittorson Nunes Cara, eu gosto dele Cara, eu gosto Gosto Não, mas tipo Mas é um cara de teatro Não, o Pica hoje em dia Do humor é Tirolipa Mas tipo Eu me inspirei muito Devido a história de vida dele Resultado, né? Não Mas para de se inspirar Na porra da história da vida E pensa no mesmo Para chegar no fim Ele escreveu o seguinte Olha Tipo Eu não estou me inspirando No resultado dele Tipo Um exemplo O Tirolipa é um cara Para mim é o menor de todos É o melhor É o melhor Tipo É, mas Pá Ele já tinha Tipo Ele já tinha Uma vida boa Entendeu? Ele já tem uma vida boa Foda-se que ele tinha Mas ele podia hoje estar com uma vida ruim E aí? E se ele tivesse hoje com a vida ruim? Eu sempre Tenho um pai dele Mas o Tirolipa Fih Você não sabe a história dele não Você não estudou o cara Vê o que o Tirolipa Vê o que o Tirolipa dava para ele Nada Nada, moça E com nada A história do nada Que transformou em tudo Você está ligado, Thiago? O cara falou assim Meu pai não me dá nada Não sei o que lá Nada Ele falou Leva para o humor É hilário A galera dá risada E todo mundo quer E aí o Tirolipa Ficou amigo de quem? Ele está na live de quem? Toda hora Do Wesley, caralho Do Wesley Porra Ele está na live do Xande Você entendeu ou não? Por quê? Porque é o cara Que vai pegar a gente Lembra do famoso Bobo da Corte? Isso não é Não estou julgando Está ligado, Thiago? Não estou julgando Mas é o cara Que naquela hora Que a gente pensar De ouvir a música Vai ter um diretor Que vai falar Tirolipa Entra aí Você entendeu, nego? Eu só não posso bater aqui Senão o seu pulmão Sai da frente É isso, cara Beleza? É sério, cara Se você gostou Do que eu falei É nóis Ajuda a nós Fortalece lá no canal Também do Chubão Né, Thiago? Acompanha lá Acompanha no canal do Chubão Acompanha no Instagram Você vai gostar, cara Porque eu vim do nada, irmão Eu vim da pobreza do caralho Não é mentira, tá ligado? Eu sei o que você veio Só que eu vim da pobreza Aqui de São Paulo Hoje eu tenho uma vida confortável Mas eu vim da pobreza Quantos anos de polícia? Fala pra ele o que você acha Sou polícia Pra 17 anos Eu Eu Hoje tenho 42 Há 17 anos você é policial Sim Militar, civil Civil Sou de um grupo tático de São Paulo Não é um grupo tático de São Paulo E aí o que aconteceu, cara? Um dia eu tava numa troca de tiro Tá ligado? Tava numa troca de tiro Pra tá ali de frente mesmo Ah, não sei Sou, Thiago? Joga Chubão aí Pra você ver aí Vê quantos vídeos eu tenho aí No No YouTube Jogo Tem Instagram? Tenho, tenho também Mas qual é Chubão, garra? Aí, joga Esse aqui, Rafa Antônio? É Alô, meu Deus do céu Primeira foto do homem Você entendeu? Então o que acontece? Se liga É o Chico Então o que acontece, irmão? Com isso, cara Numa troca de tiro Falei Caralho Eu já fiz muito pela sociedade Eu gosto do que eu faço Eu amo o que eu faço Mas O que eu posso fazer Pra melhorar mais ainda? Foi quando eu resolvi virar coach, irmão Tá, mas coach é prostituído Foda-se que é prostituído Eu sou mais eu, tá ligado? Quero que se dane os outros É que nem um moriço O moriço tem todo canto Mas se for ser Eu vou só o cremosinho Você entendeu? Eu sou mais eu, brother Eu sou o Chubão Foda-se Onde eu chego Eu desenrolo, cara Você entendeu? Onde eu chego Eu desenrolo Você entendeu? Então é isso É você bater no peito, irmão E falar assim Caramba O que eu posso fazer Pra melhorar? Pega o Se você pega o Emerson Ceará História de superação Se você pega O Tiro Lipa Todo mundo, cara Do Nordeste Você vai Vai rapar, tá ligado? Você entendeu? Tá de cara feia pra mim não, mano Ah, mesmo que eu tenho, né, cara? Tamo junto, cara Obrigado, é sério Obrigado de você Então vamos ver a evolução aí Do cremosinho, né, pai? É só ele postar o canal do YouTube, irmão Só isso, cara Se você postar o canal do YouTube, irmão Vai multiplicar em dois Seu resultado, tá ligado? Só isso Só isso, cara